Pra fechar aqui, o Mano já precisa ir lá pro estádio em 97. Bom, vou fechar aqui com ele se você quiser depois terminar, senhor Mano. Mas eu queria justamente... Vai lá primeiro. Faz tua última pergunta aí. Aquela que você gosta de fazer. Aquela, aquela. Vai lá. Não, dos técnicos brasileiros. Você falou, o Tite não dá. O Jorge Jesus tá lá no ao e lá, a gente não sabe. Dos que estão por aqui, você investiria em alguém que está empregado ou você vê alguém desempregado que poderia ser o técnico do Corinthians. Não tem muita gente desempregada. Então esse é o problema. E a questão do Dorival. Como é que você viu tudo isso? O Corinthians perdeu o Dorival. Eu meti bastante pau na diretoria naquela oportunidade porque eu sempre fui um crítico ferrenho do Lázaro. E nada contra ele. Porque, cara, se eu puser, por exemplo, um ornitorrinco, não comparando ele a um ornitorrinco. Nem lembrava que existia um ornitorrinco. Mas se eu, por exemplo, eu só tô comparando aqui, tô comparando a situação. Não tô comparando ele a um animal, tá? Mas se eu fizer, por exemplo, um ornitorrinco, pilotar um foguete até a lua e ele não conseguir, a culpa não é dele, é minha. O Lázaro, eu acho que ele é um treinador, o Sormani, que ele poderia ter sido o melhor trabalhado dentro do Corinthians, cara. Mas puseram ele numa fogueira e o cara até pela oportunidade de querer abraçar, acabou aceitando. Ele falou, mano, é a oportunidade que eu tenho. O cara, ele se deslumbrou com uma oportunidade que ele poderia ter. Então, cara, a culpa não é dele. Exato. Ele foi contaminado pelo otimismo e talvez ali foi seduzido pela oportunidade, cara, que ele não tava pronto pra segurar. Era um elenco ali cheio de jogadores consagrados que não estavam rendendo, que já vinham de um período de parte física ali que não era o ideal. A gente via isso no Campeonato Paulista, o Corinthians não conseguia engrenar. Então, o Lázaro foi colocado numa situação que, cara, ele é o último culpado ali, apesar da torcida. Ah, pô, esse Lázaro não tem condições, etc. Não dá pra continuar. E eu concordo 100%. Eu concordo 100% com as críticas. Porém, eu entendo o lado do Lázaro e sei que ele não era o principal culpado. O culpado é quem colocou ele lá. Então, nesse ponto, cara, eu acho que a diretoria já demorou demais pra contratar o Dorival. O Dorival seria o técnico ideal pro Corinthians pra pegar aquele momento aí de turbulência e conseguir fazer o que ele fez com o São Paulo, porque o elenco do Corinthians não é ruim em termos de qualidade. Precisava evoluir na parte física, na parte tática e na parte técnica. E o Dorival, com o time do São Paulo, que tava desacreditado pelo mau trabalho do Rogério Senna também, ele conseguiu fazer, antes da chegada do Lucas, o São Paulo jogar bem. Ele conseguiu colocar o São Paulo no trilho. Então, pra mim, o técnico do Corinthians deveria ser o Dorival. Aí você fala, o Dorival sairia do São Paulo hoje pra pegar o Corinthians? Não, claro não. Aí você fala, mas mano, qual que é o técnico hoje desempregado que você contrataria? Dos caras que tem nome, não tem ninguém no mercado. Cara, vocês veem uma Mercedes com uma chave no contato falando, me leva na rua? Sem dono? É, não vai ter. A Mercedes que tá lá é de alguém. Então, cara, treinador hoje, infelizmente, é isso, cara. Você acaba pegando aí quando tem uma oportunidade, um aqui, outro ali, e é por isso que dentro da proposta que fizeram pro Mano Menezes, acho que até foi coerente. O Milito saiu do Argentino Júnior, tem muita gente que fala do trabalho dele, inclusive ele jogou contra o Corinthians na Libertadores e jogou bem, né? O Argentino Júnior? É, o Argentino Júnior jogou bem. Tem ele, o Roger Machado. Não.